Comece já o ataque à frescura. Não sai nem entra nada. Vácuo inteligente. Com um aparelho de selagem a vácuo da Silvercrest. Colocar na película, ligar e... Olá, frescura! Embalar o vácuo e selar num só passo. Proteção com segurança e mais durabilidade. O aparelho de selagem a vácuo da Silvercrest é ideal para alimentos delicados, como peixe, carne e legumes. E é ideal para preparação em sous vide. Assim, os seus alimentos estão preparados com muito cuidado e todo o sabor. Prático! A ligação externa para selagem a vácuo para recipientes de conservação. Sempre saboroso, sempre fresco. Graças ao aparelho de selagem a vácuo da Silvercrest, exclusivo no Lidl. Com marca GS para uma segurança testada, o seu TV para facilidade de utilização, aprovação nos testes práticos quanto a substâncias nocivas e da resistência. E naturalmente com 3 anos de garantia. Lidl. Mais para si.